To my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the high waves, and on and on we'll go. Zalmox é um gênero de dinossauro in itopo de Rabidontídeo da era massigitiana do Cretá Superior, onde hoje é a Romênia. O gênero é conhecido a partir de espécimes nomeadas pela primeira vez como espécime Mochelodon robustum, em 1899, por Franz Mopseza, antes de ser reclassificado como Rabidontim robustum, por ele em 1915. Em 1990, este nome foi corrigido para Rabidontim robustus por George Olshevisky. Em 2003, a espécie foi reclassificada como espécie tipo Zalmox robustus. Zalmox refere-se à divindade das Zalmoxes, e robustus refere-se à robustez dos seus restos mortais. Também em 2003, outra espécie foi nomeada, Zalmox esticperoro, o nome dado ao albanês para albaneses. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécimes, mas enfim, bora lá. Zalmox é um gênero bastante pequeno de herbívoro bípede, com uma grande cabeça triangular e bico. Zalmox chiquiperoro é a espécie maior, conhecida por um subadulto de 2,5 metros de comprimento, bem como um juvenil precoce de 1,2 metros de comprimento, enquanto os subadultos de Zalmox robustus variam de 2 a 2,4 metros de comprimento. Um Zalmox robusto adulto teria medido até 2,5 metros de comprimento, em 45 quilos de massa corporal. Uma espécie sem nome de Zalmox é conhecida por tamanhos maiores, com um adulto de 2,9 metros de comprimento. Embora não precisa pensasse que o pequeno tamanho dos Zalmox se devia ao nanismo insular, Atila Olsi e colegas descobriram que era mais próximo do tamanho do ancestral Rabidontídeo, com Rabidodon maior e Moquilodon menor tendo gigantismo insular e nanismo insular, respectivamente. No entanto, quando as espécies de Zalmox são consideradas separadamente, pode-se ver que Zalmox chiquiperoro continuou a tendência geral de tamanho de Ourodromeso e Atenontossauro, Enquanto os Zalmox robustos podem ter tido um ligeiro nanismo. Os Zalmox tiveram uma taxa de crescimento relativamente lenta e um longo período de crescimento, sugerindo que esse dinossauro pode ter tido uma estratégia de crescimento única. Zalmox robustos é conhecido em cerca de 80% do crânio. No entanto, nenhum crânio articulado completo é conhecido e a maioria dos ossos não se sobrepõem e são encontrados isoladamente. Wei e Champel e Tiao descobriram que provavelmente representavam um indivíduo, já que os ossos eram da mesma formação e são da mesma cor. Quatro indivíduos foram identificados por Nop e Kisa para Zalmox robustos. E a partir desses pode-se observar que há variação esquelética na espécie. E a partir desses pode-se observar que há variação esquelética na espécie.